A delegada que investiga os casos de abuso sexual cometidos por um médico ginecologista do SICAM, o Centro Estadual de Oncologia, solicitou à clínica os prontuários das pacientes. O inquérito deve ser concluído em 30 dias e até lá o acusado vai ficar afastado das atividades. Elisângela foi a primeira vítima a denunciar o médico do SICAM, Centro Estadual de Oncologia. No dia 18 de janeiro, ela prestou depoimento na delegacia do bairro de Brotas. Eu percebi que o corpo dele veio meio que para frente e ele continuou fazendo o movimento de vai e vem. Aí eu peguei, coloquei o corpo para trás e falei, ai doutor, doeu. Aí foi quando ele pegou, parou, tirou as luvas e tentou se justificar. Eu fui me vestir enquanto ele estava lá na salinha já fazendo algumas anotações, aí eu me sentei na cadeira novamente. Fiquei meio envergonhada de estar na frente dele, saber pelo que eu tinha passado. Eu fiquei meio de lado e com pensamento falando, eu não sou abestralhada, eu sei o que o senhor fez comigo e você vai pagar. Na quarta-feira, nós conversamos com a jovem, que também foi vítima do médico ginecologista Leonardo Palmeira. Ela contou como as consultas ocorriam. Ele colocou a luva e botou dentro das minhas partes íntimas e fez movimentos de vai e vem. Foram alguns minutos. Agora, quem está à frente do caso é a delegada aqui da Delegacia da Mulher. O inquérito tem 30 dias para ser concluído. Durante esse período, serão ouvidas testemunhas e após somente a produção de provas e diligências, o médico irá depor. Para ajudar na investigação, um ginecologista será chamado. Primeiro, eu preciso ouvir todas as vítimas, ouvir testemunhas. Eu também solicitei já um especialista em ginecologia, porque eu preciso tecnicamente, eu não sou especialista, saber tecnicamente como é que se procede o exame preventivo. Então, eu também solicitei esse profissional. Então, depois de toda a colheita de provas, diligências, eu irei ouvi-lo e aí concluir o procedimento e encaminhar para a justiça. A delegada ainda informou que solicitou prontuários dos pacientes ao SICAM e que também já foi procurada pela defesa do médico. Até agora, só vieram duas vítimas registrar a ocorrência. Extraoficialmente, pelos meios de comunicação, eu tive ciência que existem mais outras quatro vítimas. Mas eu preciso que elas venham à delegacia, então eu faço um apelo. Se você é paciente, se você se sentiu constrangida, que alguma coisa estava errada, você nos procure. Porque a partir do momento que vem a delegacia, nós podemos tomar as primeiras providências e apurar o fato. A Secretaria Estadual de Saúde instaurou uma sindicância para apurar o crime. O prazo é de 30 dias úteis, prorrogado por igual período para a conclusão do processo administrativo. Até lá, o médico segue afastado das atividades.